Dança no mar e bela Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da mar e bela ela tomou Sendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela, pega no biquinho dela, desce devagarinho Dança no mar e bela Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da mar e bela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da mar e bela ela tocou Sendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela, pega no biquinho dela, desce devagarinho Dança na mar e bela 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 A tia Bahia é com vocês na dança da mar e bela Música Ser bem aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pegue no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela, pega no piquinho dela, desce devagarinho, dança na manivela Dança na manivela Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Pega no rostinho dela, pega no piquinho dela, pega no piquinho dela, pega no piquinho dela